O crescimento urbano trouxe consigo a impermeabilidade, ou seja, a água da chuva já não escoa mais como deveria, diante de tantas vias tomadas exclusivamente pelo asfalto. O resultado disso é a alteração do fluxo normal das águas, como explica este hidrólogo. Justamente por conta da redução de infiltração, há uma tendência que as recargas de águas subterrâneas diminuam. Então, os custos d'água perenes no período seco têm suas vazões muito reduzidas. Fica um fiozinho d'água, diminui muito em relação ao natural, vamos dizer, antes da urbanização. É por isso que o Brasil precisa colocar em ação os planos de drenagem urbana, que também são conhecidos como manejo de águas pluviais. De acordo com dados do IBGE, 78,6% das cidades brasileiras possuem o sistema de drenagem. O problema é que a gestão de drenagem urbana na maioria dessas cidades ainda não ganha devida importância. Falta um planejamento específico para o setor, levando em conta os processos de inovação tecnológica, que estão em franca expansão, monitoramento por radar e alterações das malhas viárias, estocagem de água em micro-reservatórios e a utilização de coberturas verdes. Telhados com capacidade de absorção de água, armazenamento e essa água fica estocada por um tempo. Se a chuva não ultrapassar a capacidade de armazenamento dessas coberturas, a água vai ser evaporada e transpirada pelas plantas. Se ultrapassar, o excedente cai no sistema de drenagem. A estocagem de água vem sendo utilizada com mais frequência. Belo Horizonte é um exemplo. Hoje conta com 21 dispositivos de contenção de cheias, ou bacia de contenção como são popularmente conhecidas. As barragens da Pampulha e Santa Lúcia são exemplos desses dispositivos, que fazem parte do Programa de Recuperação Ambiental, o Drenurbes de Belo Horizonte. Ele é um programa que, além de indicar as diretrizes de intervenção, ele tem um apelo muito grande em todas as suas soluções para as questões sociais e ambientais, no âmbito da bacia na qual aquele fundo de vale está inserido. O programa não atende toda a cidade, mas atinge principalmente as 45 mil pessoas que vivem nas áreas com maior risco de inundação. O programa trabalha com sistema de esgotamento sanitário, sistema de coleta de lixo e de drenagem urbana. Além, é claro, de manter um monitoramento permanente. São estações que foram instaladas em vários cursos d'água, às vezes canalizados ou não, e que fazem a captação de dados, por exemplo, o volume de chuva, que são importantes sob dois aspectos. Primeiro, fornecer um dado para a defesa civil. O outro uso desses dados é exatamente para aferir e verificar qual é o comportamento das nossas estruturas diante daquela quantidade ou volume de chuva. Mesmo com os esforços, ainda encontramos pelas ruas muitas poças d'água, lixo e os bueiros que não dão conta de escoar tanta água. Outro problema são os córregos e rios canalizados. Essa alternativa resolve o problema da ocupação urbana, mas esconde os problemas ambientais, como explica a engenheira civil e gerente do programa Drenurbe de Belo Horizonte. Um exemplo muito simples, isso é quando um córrego vem de uma cidade para a outra. Então você tratou lá na cabeceira, ah, eu cobri aqui o esgoto, meu córrego está canalizado. Então dentro daquele trecho, daquela área, você não vê cheiro, você não vê nada. Só que quem está embaixo, por exemplo, um outro município. Então a ideia, por isso que a ideia é de não canalizar e tratar o fundo de vale no âmbito da bacia, quer dizer, no âmbito de toda aquela área que tem influência do custo d'água, ele é fundamental para a cidade. Essa revitalização é importante.